Tudo bem com vocês? Ernesto Rehman para o canal Frequência Rehman. Essa semana eu conto um pouquinho da história da canção Humildade Relativa do Ar. Quis fazer um trocadilho com Humidade Relativa do Ar. Minha ideia básica foi que a chuva começasse a cair sobre as pessoas e fosse uma chuva de humildade. As pessoas começassem a perceber que elas residem num planeta que é insignificante se comparado com todo o universo. Então, basicamente eu quis passar nessa música essa mensagem que um pouquinho de chuva de humildade na cabeça das pessoas, além de ser muito benéfico, é muito necessário. Hoje temos egos inflados em todos os sentidos, em todas as direções, em todos os setores, em todos os caminhos. Então, que a chuva, que a humildade relativa do ar se precipite em cima das pessoas, em cima de nós. Gratidão. 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 Sinta a humildade relativa do ar Precipitando sua nuvem sobre todos Até que a chuva fria se desprenda Caindo sobre cada mente, modificando cada coração Sinta a humildade relativa do ar Precipitando sua nuvem sobre todos Até que a chuva fria se desprenda Caindo sobre cada mente, modificando cada coração Limpando as veias do sangue escuro pisado pelo ódio Livrando as veias do veneno Da imbecil intolerância Bombeando para os cérebros A boa nova pré-histórica Da nossa bela total e igual Insignificância Sinta a humildade relativa do ar Sinta a humildade relativa do ar Precipitando sua nuvem sobre todos Até que a chuva fria se desprenda Caindo sobre cada mente, modificando cada coração Sinta a humildade relativa do ar Sinta a humildade relativa do ar Precipitando sua nuvem sobre todos Até que a chuva fria se desprenda Caindo sobre cada coração Caindo sobre cada mente, modificando cada coração Tirando dos olhares os véus que tinge os preconceitos Entrando pelos poros, purificando cada pensamento Banhando cada frágil alma Banhando cada frágil alma Na boa nova pré-histórica Da nossa bela total e igual Insignificância 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 Cuidado Tinta a humildade relativa do ar Cuidado Custos Basta Da nossa bela total e igual Insignificância